Estamos aqui com a família Stiller, que veio de Faxinal do Soturno e está aqui na frente do prédio 44, esperando a filha Luísa, que está prestando vestido lá para a medicina. Estão aproveitando aqui um pouco desse ambiente legal que o CCR oferece, né? Seu Gerson, o ambiente ajuda um pouco a acalmar os nervos, a relaxar enquanto espera a filha passar por essa difícil provação? Ajuda que a gente está bem tranquilo, que tem um lugarzinho com sombra, bem agradável, né? A gente está esperando ir até o final. E, dona Simone, como é que estão os nervos? Essas estátuas, paisagismo aqui, etc., ajuda também um pouco a segurar os nervos, tanto da filha quanto da senhora? Com certeza, ela fica tranquila, ela chega aqui, senta, fica olhando para esse verde aqui, né? E se tranquiliza bastante, acho que esse ano ela está bem calma. Está confiante? Confiante, com certeza, está confiante. Está certo, então. Então, isso são mais algumas informações da nossa cobertura do vestibular UFSM 2014 para a TV Campos. Eu sou o Matheus de Albuquerque.